Vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando idade nova hoje, aqui no nosso fenômeno. Olha aí, o Cauã Jefferson, parabéns pra você, Cauã. Sucesso, paz, saúde e felicidades, garoto. Quem mais tá apagando as velinhas hoje? O Péricles Brasil. Valeu, Péricles. Sucesso pra você, que Deus te abençoe hoje e sempre. O Samir Zaidan Bandeira, parabéns pra você, Samir. Sucesso e muitos anos de vida pra você, garoto. Quem mais tá apagando as velinhas hoje? A Camila, essa princesinha linda, que Deus te abençoe hoje e sempre. Camilinha, parabéns. Quem mais apaga as velinhas hoje? Quem mais? O Lucas Samuel, parabéns, Lucas. Hoje é seu. O Lucas é, acho que é sobrinho da Dani, da nossa Dani Silva, né, na produção. O Lucas é, valeu. Lucas, parabéns pra você, sucesso, felicidades, garoto. A dona Edna, parabéns dona Edna, felicidade. Muitos anos de vida, que Deus te proteja hoje e sempre. Quem mais tá apagando as velinhas? A Lani, olha que princesinha linda, que Deus te abençoe e te proteja sempre, princesa, com um futuro lindo. A Letícia, olha que coisinha linda, que Deus te abençoe e te proteja também sempre hoje, minha linha, hoje e sempre. Princesa Maria Pastora, hoje o dia é seu, recebo o carinho da família, dos amigos e de todos nós que fazemos o fenômeno. Parabéns. E a todos que estão completando a Idade Nova hoje, sintam-se abraçados, beijados e amados. Por todos nós que fazemos o fenômeno, fica alerta.